Antes de tudo, galera, eu só queria agradecer aos 800 mil inscritos, né, ontem o canal atingiu essa marca, muito obrigado a todo mundo aí de verdade, não deu pra eu falar sobre isso no vídeo de ontem, né, mas tô falando que hoje, então muito obrigado, tá, cada um de vocês aí que acompanha, deixa o like, o comenta, eu fico muito feliz de verdade, né, a gente ter chegado aí nessa marca, né, todo mundo junto aí, 800 mil, Deus o livre, rapaziada, é muita gente, cê é louco, nunca imaginei que ia chegar nesse número, então, né, bora só crescer, não tem mais o que dizer mesmo, é só agradecer vocês, tá, enfim, fiquem aí com o vídeo, valeu e é nóis. Fala, galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite, e, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, e é o seguinte, pra começar, eu quero falar do trajeto, né, dos cubos aí pelo mapa, porque, tipo assim, né, há um tempo atrás, no início ainda aqui da temporada, foi vazado, né, o trajeto de todos os cubos, né, incluindo o cubo dourado, né, e também todos os outros cubos roxos, né, que estão se movendo pelo mapa, e todos eles, né, o destino é o centro ali, né, naquela pequena cratera, vou dizer assim, que tem o bioma alienígena, tá ligado? E, manos, o cubo dourado atualmente, pra quem não percebeu, já está no bosque choroso, então, olhem só, levando em conta, né, toda a volta que ele já deu, ele começou ali perto de Alameira Arborizada, deu a volta por cima, né, passando pelo parque, chama, né, chama os cantos, depois desceu até a cidade da cordilheira, e agora já está no bosque choroso, ele já está muito perto do seu destino final, então eu tenho quase certeza que, na verdade, os cubos vão chegar no centro do mapa, já na próxima semana, né, pra dar início ao evento de Halloween, porque no início da temporada, né, eu tinha comentado duas teorias, ou os cubos vão chegar no centro do mapa no final da temporada, ou no começo do evento de Halloween, e levando em conta, né, que o cubo dourado já está no final do seu trajeto, é quase, né, é certo que já na próxima semana, todos os cubos, né, vão chegar no centro do mapa, né, pra dar início ao evento de Halloween, tá? Então eu acho que não vai ter evento ao vivo, porque eu imaginava, né, que se fosse no final da temporada, ia ter algum evento ao vivo, tipo, ali no centro do mapa, mas como vai dar início ao evento de Halloween, eu acho difícil ter um evento ao vivo, né, pode ser que tenha, né, um evento, quando os cubos chegar no centro do mapa, mas eu acredito que não vai ser o caso, de qualquer forma, né, fiquem ligados, então, que o evento de Halloween promete ser mais importante do que muita coisa, né, nessa temporada, tipo, acho que os cubos, né, vão chegar ali e vai acontecer alguma coisa importante, não só, né, dando início ao evento, como vai ter alguma coisa relacionada aí com a história do jogo, ou também, né, outro palpite é que os cubos podem chegar no centro do mapa na próxima semana, mas só no final da temporada, tipo, vai acontecer alguma coisa com eles, tá ligado? Tipo, vai ter evento, alguma coisa assim, também é uma possibilidade, de qualquer forma, né, os cubos já estão perto aí do destino final. E aproveitando o assunto do evento de Halloween, eu quero mostrar uma ideia bem interessante que eu encontrei lá no Reddit, postada pelo usuário Bud, acho que é assim que se fala, que ele comentou, né, que poderão ter todos os dias aí durante o evento, né, quatro cartas, assim que você loga no jogo, e você, né, escolhe uma entre quatro cartas, e qual carta você escolher, você consegue um item gratuito. Então ele colocou, né, como exemplo ali, 2.500 XP, 50 V-Bucks, 5.000 XP, 100 barras de ouro, é apenas um exemplo, tá? E galera, eu achei essa ideia simplesmente genial, por conta de dois motivos. O primeiro é que a Epic Games já divulgou, né, que o evento de Halloween tem essa temática de cartas, né, de monstros e tudo mais, então por que não unir, né, tipo, já esse tema de cartas e colocar durante o evento, todos os dias, né, uma carta, você escolhe, você consegue ali um item gratuito. Assim como foi no Natal, né, por exemplo, um tempo atrás ali, que teve aqueles presentes, tá ligado? E mano, a Epic Games sempre dá mais importância pro evento de Natal do que pro resto dos eventos, né, só que o evento de Halloween, tudo indica, né, que é importante com a história do jogo, agora aqui na temporada, então por que não dá uma importância também, né, colocando esse tipo de item gratuito? Eu acho que isso é bem da hora, né, levando em conta também que a Epic já colocou esse tema de cartas, eu acho que isso era uma ideia, né, genial, a Epic, né, liberar uma carta gratuita por dia, pra gente escolher, né, sim, como essa ideia aqui postada no Reddit. Claro, né, que eu acho bem difícil a Epic colocar V-Bucks como recompensa grátis, assim como ele colocou no exemplo, mas só colocando XP, barra de ouro, sei lá, uma mochila ali, tipo, uma entre as quatro cartas pode ser uma mochila, tá ligado? Que você tiver sorte, você pega. Acho que isso era um negócio muito da hora de se fazer, tá ligado? Dando uma importância a mais aí pro evento de Halloween, deixar muito mais interativo aí e tudo mais. Eu gostei muito da ideia, né, claro, né, como se trata de item gratuito, não tinha como não gostar, mas somente, né, o estilo da ideia eu já achei bem bacana e eu dei uma olhada nos comentários, a galera também gostou muito, então já deixe embaixo nos comentários, né, sua opinião a respeito dessa sugestão, né, quem sabe a Epic, né, pode fazer alguma coisa assim, né, quando o evento começar aí na próxima semana. Tipo, o evento meio que já começou, né, o Halloween, skins, já começaram a aparecer na loja, mas o evento mesmo, né, vai começar na próxima semana com a nova atualização, possivelmente na terça-feira, tá? Mudando agora de assunto, eu quero falar sobre um bug, que aparentemente, né, tá acontecendo com algumas contas aí de estilos de skins sendo removidos. Olhem só que estranho, mano, esse post aqui foi publicado no Reddit pelo Sanches883, que ele mostrou, né, que foi removido, tipo, simplesmente do nada, desde a última atualização, um estilo que ele tinha, né, da skin soberana dos brilhos. E ele comentou, né, que é o estilo dele preferido e uma das skins que ele mais gosta de usar também. E ele comentou, né, que ele gostaria muito, né, que o estilo voltasse na conta. E um próprio membro da Epic Games, né, comentou que eles iam investigar esse caso, né, e tudo mais. Eu pensei, né, que fosse um caso à parte, mas eu dei uma olhada nos comentários, e tem gente, né, comentando que isso aconteceu já também com outras skins. Por exemplo, a galera comentando do Omega, que foi removido alguns estilos também desde a última atualização, tipo, não que foi removido, mas que na conta, né, no caso, aparece que tá bloqueado, como se você não tivesse desbloqueado no passado, tá ligado? Assim, você não consegue usar. Claro, né, que se trata de um bug, então, a Epic Games, acho que vai resolver, mas eu não sei se eles, tipo, têm noção, né, de quantas contas foram afetadas. Então, é importantíssimo, né, vocês entrarem em contato com a Epic Games, caso isso aconteça com você. Então, dá uma olhada aí na sua conta, no vestiário, né, algumas skins que têm estilos. Se você, de fato, né, perdeu algum estilo, né, entra em contato com a Epic Games, que eles podem estar resolvendo o seu caso. Claro, né, se você tentar mentir, né, tipo, ah, eu tinha um estilo que eu não tinha, na verdade, eles vão saber de algum jeito, tá ligado? Então, tem que, né, ser verdadeiro aí nos casos e tudo mais. Então, tá aí uma parada que eu achei importante, né, compartilhar com vocês. Aconteceu com esse cara, né, com outras pessoas ali dos comentários, né, que foi removido estilos aí na última atualização de certas skins. Então, né, dê uma olhada no inventário de vocês pra ver se a mesma coisa aconteceu. Eu dei uma conferida no meu, isso não aconteceu, né, mas, enfim, é bom vocês olharem aí também. E pra finalizar, eu quero falar, né, sobre um aviso que a Epic Games colocou no Twitter sobre as tarefas do Esteban Crenabella. Olhem só, devido a um problema, nós desabilitamos temporariamente a linha de tarefas do Esteban Crenabella. Atualizaremos vocês assim que isso for reabilitado. Então, né, assim que for corrigido, claro, eu vou estar comentando aqui no canal também. Então, né, você não vai encontrar no momento as tarefas do Esteban. Acho que é por conta de um bug, tá? Acabou sendo removido. É, o famoso unicórnio aí tá dando já problema. Então, né, assim que for corrigido, como eu falei, eu vou estar comentando aqui, tá? Mas então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha que vai acontecer quando os cubos chegarem no centro do mapa? Como eu falei, né, tudo indica o que vai ser na próxima semana. Será que vai ter algum tipo de evento na próxima semana? Eu acho que não, né? Acho difícil ter evento, tipo, dando início ao evento de Halloween, evento ao vivo no caso. Eu acho que pode acontecer alguma coisa, talvez, no final da temporada. Tipo, pode ser que os cubos vão ficar no centro do mapa até o final da temporada. E só no final, né, vai acontecer alguma coisa. Ah, sim, essa possibilidade. Mas vamos ver, né? Então, se você tem alguma opinião, né, sobre isso, enfim, né, fica à vontade para comentar aí embaixo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades interessantes, né, pra todo mundo saber, então, né, que tá rolando um bug aí que algumas skins, né, tiveram estilos removidos em certas contas pra dar uma olhada, né, pra ver se aconteceu aí com vocês também. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau.